Eu estava aqui na minha casa pesquisando no YouTube temas para fazer vídeo para vocês e eu recebi a notificação de um canal que eu não conhecia, tá? O canal chama-se João Baer, tá? É um torcedor do Bahia, um cara que está aí lutando para conseguir o seu espaço neste lugar tão interessante que é a internet, no YouTube, tá? O João já tem 23 mil inscritos no canal e antes de mais nada eu vou deixar o canal do João no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo. Ele é torcedor do Bahia, então você do Bahia que segue o meu canal e que está vendo este vídeo, primeiro comentário fixado dá um apoio aí a um conterrâneo teu baiano e torcedor do Bahia segue lá o canal do João Baer, tá? Primeiro comentário fixado, tá gente? E o João, eu inclusive até me inscrevi no canal também, tá? E o João, ele trouxe um tema interessante de que o Grupo City caso o Bahia conquiste, caso o Bahia conquiste a classificação para a Sul-Americana em 2024, no próximo ano vai querer já de uma vez tomar conta da Arena Fonte Nova e aí algumas mudanças podem acontecer o João vai explicar isso aqui neste vídeo, tá? Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia Eu vou trazer um pequeno corte do canal João Bahia, tá? Um pequeno corte aqui para que vocês entendam mais ou menos o assunto deste vídeo e depois eu volto com a minha opinião Lembre-se, o canal do João está aqui embaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo Fala aí, João! Como é que isso vai funcionar? Segundo a informação que eu obtive se o Bahia conseguir a vaga para a Sul-Americana o grupo entra pesado para poder já tomar a concessão da Arena a partir do ano que vem para fazer todas as mudanças que eles aconselham que eles ditam necessárias para que o Bahia assuma o estádio João, mas e se não ganhar a Sul-Americana não for para a Sul-Americana? Aí eu acho que essas tratativas avançam mas nem tanto O que acontece? O grupo está de olho na Arena e é papo desde antes do closing porque eles acham que é um equipamento interessantíssimo é o maior equipamento do Estado é o maior equipamento daqui de Salvador e dá para fazer algo muito bacana Alguns meses atrás nas primeiras visitas eles falaram que o equipamento precisaria de muitas mudanças para adequar-se ao estilo do sítio fazer algo como foi feito na Interradio Estádio tanto que notícias datavam de algum tempo atrás de que eles queriam comprar a Arena Fonte Nova para poder ser do grupo e eles poderem fazer na Arena o que eles quiserem A Arena hoje é movimentada com shows e com jogos do Bahia O Vitória tem o seu estádio, joga no Barradão e deve à Arena Fonte Nova por isso não manda mais seus jogos no estádio até pagar essa dívida informação até quem trouxe essa informação foi nosso querido Tom Bahia levando em conta que se e somente se Rogério consiga classificar esse time para a Copa Sul-Americana o grupo vai pagar a multa para chegar de voadora e administrar o estádio pontos positivos muda esse name rights provavelmente e com certeza vai mudar a marca de cerveja vai mudar o jeito de se tratar do torcedor vai mudar o pessoal de dentro da Arena vai mudar a forma com a qual é gerida o futebol e o torcedor deverá ser mais respeitado acredito e aí é papo de crença e aí não parte muito de opinião acredito e tenho crença de que o estádio administrado pelo grupo City trará um conforto maior ao seu torcedor e aí cabe a nós também uma mudança de postura que postura é essa João que você está falando limpeza conservação do patrimônio não depredação do mesmo ainda assim a gente tem relatos de que o estádio tem cadeiras quebradas a gente tem relatos de que o estádio tem banheiros depedrados a gente tem relatos de que entopem os sanitários e isso tudo é educação e a gente precisa pensar a respeito de ser educado para que termos um equipamento de primeiro mundo em nossa cidade bom pessoal nesse pequeno corte do vídeo do João ele fala algo muito interessante muito interessante mesmo que é uma cultura que nós brasileiros infelizmente a gente não tem muito que é porra manter os estádios organizados sem estarem depredados limpos galera mas se você entrar no estádio da Ilha do Retiro e no estádio do Arruda que é o Campo do Santa Cruz que são estádios antigos alguns banheiros eles conseguem arrumar colocar ali uma porcelana pintar deixar arrumadinho mais bicho imagens de sei lá dois, três anos atrás desses banheiros da Ilha do Retiro e do Arruda cara é nojento é nojento bicho nojento e isso acontece no Brasil todo no Brasil todo eu que já vivi na Europa há muitos anos atrás quando eu estava em Portugal quando eu entrei no estádio do Sporting Clube de Portugal o atual estádio Alvalade 21 que é uma arena eu vi quando eu cheguei em Portugal eu cheguei antes dos estádios do Europeu 2004 ficarem prontos aliás, eles nem tinham começado a ser construídos ainda tanto é que eu consegui assistir jogos eu assisti um jogo por exemplo do Brasil com Portugal no antigo estádio do Alvalade eu assisti jogos do Benfica no antigo estádio da Luz eu assisti jogos do Porto no antigo estádio do Porto o que se chamava estádio das Antas hoje não hoje o estádio do Benfica é uma arena mas continua sendo estádio da Luz o do Sporting é Alvalade 21 e o do Porto é estádio do Dragão mas antes era estádio das Antas eu vi jogos nesses estádios sabe por um curto período de tempo depois começou as obras do Europeu 2024 aliás Europeu 2004 não é e aí eu vi a construção dos estádios vi os estádios ficando prontos e tal principalmente os de Lisboa o do Benfica e o do Sporting porque eu vivi em Lisboa resumindo galera quando o estádio estava pronto foi inaugurado tudo passado um ano dois anos eu comecei a frequentar os estádios do Sporting para ver os jogos porque eu simpatizava com o Sporting lá em Portugal por ser Sporting por ser Leão aquela coisa toda e eu ia para os jogos da Liga Europa Champions campeonato português quando eu ia no banheiro um ano dois três anos depois do estádio já está construído já tem acabado o euro e tudo mais limpo galera limpo tudo organizado as portas no lugar os sanitários tudo limpo limpo e aí me dava uma vergonha dos nossos estádios que vocês não têm a mínima ideia então este tópico que o João trouxe no vídeo dele que eu coloquei esse pequeno corte aqui para a gente ver você aí torcedor do Bahia o Grupo City assumindo a Arena Fonte Nova vocês têm que cuidar do estádio vocês não podem depredar o estádio não vocês têm que cuidar a Fonte Nova hoje no momento que eu gravo este vídeo dia 30 de outubro de 2023 ela não é de propriedade do Bahia ela é de propriedade do governo do estádio da Bahia mas todo o Brasil todo o Brasil quando você pergunta se você chegar para um cara no Rio Grande do Sul e disser qual é o estádio do esporte muitos vão dizer Ilha do Retiro qual é o estádio digamos do Grêmio a galera vai dizer Olímpico ou então Arena do Grêmio qual é o estádio sei lá do Náutico alguns vão se lembrar e vão dizer estádio dos aflitos muitos vão dizer que o Maracanã é o estádio do Flamengo por causa da da ligação histórica que tem o Maracanã com o Flamengo apesar de que o Botafogo o Fluminense e o Vasco também jogam lá mas se você perguntar qual é o estádio do Bahia a galera vai dizer Fonte Nova a Fonte Nova historicamente ela é ligada ao Bahia por mais que o Vitória tenha jogado lá algumas vezes tenha mandado jogos lá na Fonte Nova o estádio do Vitória é o barradão gente entende a Fonte Nova é historicamente ligada ao Bahia apesar de que não é propriedade do Esporte Clube Bahia não é do Bahia é do governo mas é ligada ao Bahia gente então é o teu estádio torcedor do Bahia você tem que cuidar do equipamento e sendo público ainda mais porque é o dinheiro do teu imposto que está indo aí em vez de ser direcionado para educação segurança pública vocês aí da Bahia que estão enfrentando o problema de segurança pública todo dia eu vejo o povo reclamando que bairro X bairro Y é tiroteio é bala para todo lado então esse dinheiro que poderia ser destinado a segurança pública para te proteger na rua ele está sendo destinado para construir para construir não para reformar estádio de futebol para digamos assim fazer cadeiras novas entende? ah Linese mas não porque quando é a torcida quando é a torcida do Bahia que deprede o estádio cobram ao clube pior ainda está tirando do teu clube caramba ah não mas o Bahia agora é do Grupo City os caras são milionários porra e por causa disso vai torrar o dedo os caras à toa tem que cuidar do teu patrimônio e no futuro no futuro quando a arena for do Grupo City se o Grupo City comprar a arena fonte nova os caras vão fazer linha dura o estádio é deles então eles podem proibir você torcedor do Bahia de não entrar no estádio caso fique provado que você fez um ato de vandalismo eles te vão proibir de entrar no estádio você nunca mais vai assistir o jogo do Bahia na fonte nova que vai estar lá a tua cara a biometria a porra toda e vai te proibir de entrar gente porque os caras não vão investir dinheiro em um estádio vocês pensam só porque eles são árabes nadam no dinheiro eles são bestas eles não vão investir milhões em um estádio de futebol mesmo sendo em reais mas milhões é milhões milhão um milhão é um milhão em qualquer lugar do mundo gente entende? se você receber um milhão de reais de salário você vive uma vida de rei no Brasil você vive uma vida de rei na Arábia Saudita também com um milhão de reais um milhão de reais assim são 200 mil dólares você vai dizer que você não vive bem com 200 mil dólares tá de brincadeira entende? então um milhão de reais é dinheiro em todo lado e eles sabem disso então bicho você vai acabar sendo proibido de entrar no seu estádio te cuida te liga torcedor do Bahia então mantenha a futebol organizada e bonita pra vocês mesmo pra vocês não é pra mim não é pra vocês pra que você a sua esposa a sua mãe sua tia sua filha sente e use instalações sanitárias adequadas bom deixei o meu recado então gente vamos ver se o Bahia realmente conseguir a façanha de chegar na sul-americana e o Grupo City já tomar de uma vez o estádio para ele mudando como o João explicou Nene Wright mudando marca de cerveja enfim várias mudanças podem acontecer aí a gente vai poder dizer que aí é o estádio do Bahia caso o Grupo City compre o estádio eu sendo o governo eu vendia o problema sabe por quê? sabe qual é o problema? é que o governo também angaria dinheiro com outras coisas além do futebol com concertos shows e tudo mais palestras alugam o estádio para sei lá culto evangélico tem muitas coisas que o governo pode fazer com o estádio então é uma forma de também ganhar dinheiro o governo também ganha dinheiro com a Arena Fonte Nova se o governo vende a Arena Fonte Nova para o Grupo City essa receita acaba aí você vai dizer mas acaba a despesa mas a despesa talvez seja menor do que a receita e aí o governo deixa de ganhar dinheiro entendem? enfim isso é papo para outro vídeo deixa aqui teu comentário você torcedor do Bahia deixa aqui teu comentário e lembre-se primeiro comentário fixado o canal João Bahia ele está com 23 mil no momento que eu gravo esse vídeo vamos fazer ele chegar a 24 mil aí ainda hoje entre hoje e amanhã segue aí o João valeu galera forte abraço tchau 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 Obrigado.